Uma criança ficou ferida num incêndio dentro de uma casa na cidade de Caratinga. Segundo o corpo de bombeiros, móveis e algumas roupas estão entre os objetos que foram destruídos pelas chamas, né? A Alessandra Garcia tá chegando aqui com detalhes dessa ocorrência lá de Caratinga pra gente. Alessandra, por favor, boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde também pro pessoal que está conosco, que está ligado aqui no PG. Ô Nico, essa família foi salva por vizinhos que, de acordo com o boletim de ocorrências, agiram-se muito rapidamente e controlaram as chamas até a chegada do corpo de bombeiros. E eles utilizaram ali tudo o que eles puderam, mangueira, balde. Esse fogo, né, esse incêndio foi durante a tarde e atingiu o quarto de uma casa na rua Manuel Valente, no bairro Santo Antônio, ali em Caratinga. Nessa residência, conforme as informações, estavam duas crianças, uma de 5 e uma de 2 anos, e também a avó dessas crianças, uma senhora de 73 anos. Os moradores contaram à polícia que ouviram gritos de socorro. E quando eles conseguiram entrar dentro dessa residência, eles encontraram uma dessas crianças em cima de uma das camas que pegava fogo. As outras vítimas estavam ali no meio da fumaça. Todos foram socorridos ao hospital. A criança de 2 anos, ela sofreu queimadura nas partes superiores e inferiores do corpo e também no rosto. Já as outras vítimas, a criança, a outra criança e a avó, não se machucaram. Não foi informado ainda qual o motivo que poderia ter provocado esse incêndio. Os bombeiros afirmaram que esse incêndio não abalou as estruturas da casa e que houve só perdas materiais ali de móveis e também de pertences pessoais. Nico? É, a gente fala assim, né, Alessandro? Tem uma criança ferida aí, a gente fica assustado com a ocorrência, né? Prejuízo material, depois a pessoa recupera, né? A gente fala respeitosamente, né? A gente fala assim, né?